Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Sou o Luthier Douglas Pereira, aqui da Loteria Talentos da Cidade de Pelotas. E hoje eu trouxe para vocês esse modelo da Seize, que eu já fiz uma avaliação aqui no canal, mas naquele momento eu não tinha conseguido mostrar para vocês a sonoridade dele. Então, hoje eu quero mostrar alguns detalhes que eu não mostrei na avaliação. Bom, se você é novo aqui pelo canal, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque daí sempre que sai vídeo novo, você vai ser avisado. Então, vamos para o vídeo. Então, pessoal, olha, recebi esse violão aqui. E se você ainda não viu a avaliação detalhada dele, tem o vídeo aqui no canal. Bem, vamos mostrar aqui primeiro o som, que eu não consegui mostrar, porque infelizmente o áudio ficou muito ruim durante aquela avaliação. Então, vamos lá. Então, agora que vocês escutaram, deixem nos comentários o som, deixem nos comentários o que vocês acharam. Bom, eu particularmente não me agradou. Realmente, sonoramente, eu não achei satisfatório. Eu acho que pelo valor dele, não entrega um timbre agradável. Mas eu quero saber de vocês. E quem já comprou esse instrumento, deixa nos comentários também se gostou, porque realmente é muito uma questão de gosto. Eu, como experimento muitos instrumentos, alguns muito bons, não tem como não comparar. E alguns também na mesma faixa de valor. E com isso eu faço um paralelo para dizer o que eu achei com relação a custo e benefício. Acabamento, como eu falei na avaliação excepcional, ele é um violão bonito, chama atenção também o design. Mas eu trouxe esse vídeo aqui porque realmente eu fiquei devendo para vocês a demonstração sonora. É um vídeo curto, porque como eu falei, a avaliação já está aqui no canal. Então, obrigado a todos pela audiência, obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado. Deixe comentário, é muito importante, até para ajudar outras pessoas que querem comprar um instrumento. E realmente, não é apenas meu feedback que conta, mas o feedback de cada um de vocês. Então, nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!